Pelotão, sentindo! Pelotão, cobrindo! Pelotão, firme! Ordinário, margem! Pelotão, sentindo! Direita, direita! 1 1 3 Pelotão, margem! Pelotão, sentindo! Pelotão, sentindo! Pelotão, em frente! Pelotão! Esquerda! Volta! 1 1 passo, em frente! Marche! 3 passos, em frente! Marche! Meia volta! Meia volta! Vou ver! Pelotão! Apresentar! Arm! Pelotão! Descansar! Arm! Canta a canção do exército ao tempo 3! 1 2 3 Nós somos da Pátria Nós somos da Pátria Guarda Fieis soldados Por ela amados Nós somos da Pátria Nós somos da Pátria E nós somos da Pátria Amados! 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 Que passe Enquanto a nação querida Frente ao inimigo Correr perigo Se dermos por ela A vida que brilha a glória Fuja a vitória Assim ao Brasil Faremos oferta Igual de amor filial E a timátria Salvaremos Que brilha a glória Fuja a vitória A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada For um dia outra jada Lutaremos sem temor A paz queremos com fervor A guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada For um dia outra jada Lutaremos sem temor Esquerda Volver Ordinar Marcha Dessa direita Marcha Vem 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 Dessa direita Marcha Dessa direita El 피 Orgina U Bunu Dessa direita Prova Vem Coraz Vem Vem T ör Fora de forma Pátria Brasil